rapaz, a gente tem tanta coisa para falar, mas já chegaram a gente já está batendo papo aqui no estúdio com nossos amigos nossos convidados de hoje que aliás não são convidados, são parceiros e Pé de Chumba acabou de me dizer se não fica te chamando o Jefferson se tu chama ele não sai mais daqui é isso mesmo? bem pertinho do microfone não pode vir o microfone esse garoto, uma câmera que ele fica na empolgação fala já eu fico até preocupado participar do programa com Pé de Chumba é perigoso por isso que está bem longe lá, que eu não quero Pé de Chumba se ele chegar perto de mim vai ficar meio estreito aqui então é testemunho, nem injusto pode ser porque não deu tempo de ele colocar o tatame aqui ficar perto de Pé de Chumba é melhor dar dinheiro do que dar confiança para ele, é difícil não dá não, não dá não que tu vai ter um problema eu sofro com isso e já ando, agora não vocês se conhecem a quanto tempo Pé de Chumba é da Granja Guarani também sou, sou nascido e criado na Granja Guarani ah, então, se conheço desde criança se bem que ele é mais velho que você nem mais estou te falando estou te falando tu está arrumando intriga tu quer briga já já eu que estou vendo tu conheceu ele criança a gente na verdade foi todo mundo falar a verdade falar a verdade nós fomos bem criados de infância mesmo desde pequeno então eu sempre bati no Pé de Chumba muito, muito sempre bati não tinha história hoje eu estou um pouco mais velho então eu tenho que respeitar os idosos eu adoro lembrar disso na hora que a gente bota o queimando a gente está vivendo um momento no mundo inteiro das Olimpíadas você está acompanhando as Olimpíadas? Helen, te falar a verdade muito pouco não dá muito tempo tem que trabalhar o horário é muito difícil também na madrugada eu não consigo ficar acordado para ver muita coisa o horário é muito difícil mas eu abri falando falando sobre Olimpíadas hoje o programa eu não estou vendo os atletas brasileiros não só o pessoal do judô mas no geral eles estão sem patrocínio quer dizer estão tendo dificuldade também e vi que teve gente que foi com o próprio dinheiro queria que você falasse disso que isso é um problema que você sofre imagina eles estão indo para as Olimpíadas meu esporte ainda não é olímpico o jiu-jitsu não é olímpico mas também tenho bastante dificuldade com o lance de patrocínio essas coisas todas apesar de a gente morar em uma cidade tão pequena que dá para abraçar os atletas da cidade eu tenho certeza disso mas infelizmente ninguém abraça você vê aí que o pessoal está no Japão fui duas vezes para o Japão já levei o nome da cidade para o Japão e não tive apoio nenhum da cidade não vou nem falar os restos dos países que eu fui graças a Deus eu rodei bastante sempre falando Teresópolis sempre levei o nome de Teresópolis no meu peito sempre todo mundo me conhece sabe que eu sou de Teresópolis você vai é bom as pessoas saberem você não vai para passear você vai para trabalhar não vou para trabalhar vou para levar o nome fazer a cu que eu amo e consigo levar o nome da minha cidade também a última vez agora que eu consegui viajar eu fui para os Estados Unidos e fui campeão mundial de jiu-jitsu e aqui e dentro da tua cidade o apoio é nenhum não nenhum zero que coisa né impressionante Edson fala disso eu venho até comentando muito com o pé de chumbo e vários professores inclusive quero mandar um abraço aqui para nosso mestre Tony né que é um cara maravilhoso mestre Charles Ismari e o nosso grupo geração resgate time pé de chumbo lá o qual eu faço parte também ministrado pelo pé de chumbo e o que mais preocupa a gente é o incentivo do esporte dentro da nossa cidade nós fomos criados juntos ele se formou na parte de mestre de capoeira depois veio o jiu-jitsu e depois ele também me informou o jiu-jitsu me deu a faixa preta e aí a gente começa a enxergar ao longo disso tudo aí quem é que vai ajudar e você olha para a nossa cidade você vê que o incentivo do esporte ele não cresce dentro dos bairros eu não sei eu quero não estou aqui para criticar nem o governo nem nada mas eu estou vendo que a prefeitura de modo geral ela poderia colocar o seu secretário e a própria câmara que faz parte da comissão lá tem a comissão de esporte da câmara começar a olhar com mais carinho para um atleta campeão igual o pé de chumbo criado dentro da cidade é o qual ele leva para fora do Brasil o nome da nossa cidade ele não está levando lá o nome só de pé de chumbo ele leva o nome de Teresópolis e aí eu vou falar assim carinhosamente pelo nosso querido irmão Adelino que viajou para fora da cidade foi para a Aparecida do Norte e o prefeito se sensibilizou deu incentivo para ele e ajudou muito agora eu vou te falar para você o atleta está lutando lá em Tóquio ele está lá se sacrificando muito estava conversando em pé de chumbo agora aqui um pouquinho se sacrificando muito e não tem nenhum nome sequer na sua roupa para ele poder competir isso é um incentivo que o atleta ele se sente amparado e eu falo para você hoje nós temos um projeto de jiu-jitsu dentro da Granja Guarani ao qual eu não tenho nenhum nenhum empresário que possa patrocinar hoje quem está olhando com muito carinho lá para o esporte que é o nosso projeto é o vereador Leonardo Vasconcelos por sua vez também está também com um projeto muito lindo eu acho que o prefeito junto à comissão de esporte da Câmara poderia olhar com carinho hoje a CBJJI a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Internacional está vindo para dentro da cidade onde o vereador Leonardo Vasconcelos tem um projeto em mão para que o jiu-jitsu venha acontecer na cidade e isso já está na mão dele o projeto prontinho Leonardo Vasconcelos vai dar a entrada vai começar a trabalhar em cima para poder ver se consegue trazer isso para dentro da cidade colocar isso dentro do esporte da cidade que é as escolas então eu acho que o prefeito ele poderia também olhar com mais carinho não é o projeto do Jefferson não olhar pelo esporte de modo geral o esporte de modo geral é o jiu-jitsu é o MMA é o skate é o futebol é o futebol enfim o tênis de mesa tem várias modalidades o karatê o taekwondo ao qual tem crescido muito a cidade hoje o Terezópolis é um celeiro do esporte eu acho que a prefeitura poderia olhar com carinho e ir nos bairros eu vou te falar para você aqui sem medo de errar desafiando qualquer um pode me chamar que eu levo nos projetos todinhas da academia toda da cidade porque eu conheço quase todas Tascado eu errar pouco mas eu conheço todas e eu te falo para tu me diz qual é que tem algum amparo me diz não tem a prefeitura de modo geral ela peca nessa parte eu como professor de jiu-jitsu formado graduado reconhecido pela TIMPED e a federação eu posso falar isso com propriedade não temos hoje incentivo nenhum para o projeto projeto vou falar projeto que seja amparado pela nossa cidade não tem digo por mim estou lá com dificuldade e não tem eu acho que a prefeitura poderia olhar com carinho olhar para os nossos atletas que estão indo lutar fora da cidade pede chumbo campeão brasileiro campeão mundial crescido na cidade é da terra não tem passa dificuldade e às vezes muitas vezes a gente troca ideia junto junto com o professor lá ajuda ele e ele sabe disso ajuda ele para ele poder ir poxa acho que a cidade poderia ter um olhar mais assim carinhoso para esse lado o prefeito poderia olhar com mais carinho prefeito por favor uma olhadinha com carinho para o esporte nossa cidade chama todo mundo lá chama os atletas chama a academia senta naquela mesa lá com os senhores vão discutir melhoria para o esporte vão tentar trazer melhoria para o esporte incentiva para o esporte eu acho que isso vai mudar muito a cara do esporte na cidade acho que falta realmente e não é de hoje há muito tempo que falta eu já estou aqui com algumas pessoas Fábio Neves boa tarde a pura verdade Hélio que a gente está falando Fábio Neves gente boa abraço Fábio a Lia também está aqui com a gente Bruno Quintanilha o Fábio Neves parabéns professor Jefferson Moraes Carlos Martins entrou vou ter que falar infelizmente há muito tempo não temos políticas públicas direcionadas ao esporte em Teresópolis e caramba e a gente está nós estamos na terra da seleção brasileira na terra da CBF eu acho que as nossas autoridades num todo isso não é de hoje num todo todas as vezes que a seleção vem aqui ninguém se lixa para isso a cidade está nem preocupada eles reclamam porque não podem ir lá ver jogador quer tirar foto com o jogador lá é um local de trabalho eu vejo dessa maneira ali onde a seleção brasileira fica é um local de trabalho tudo bem que tem aí uma determinada hora do dia que algum jogador jogador que queira pode vir cá falar com o pessoal mas ali é local de trabalho as pessoas tem que entender isso agora nem isso a gente entende Sônia lá do Grêmio Sônia do Grêmio de Capo Aqueque mandando um abraço para vocês obrigado Sônia muito obrigado fala aí da tua luta do teu sacrifício da tua luta que eu digo financeira como é difícil então Elen o Jefferson estava citando algumas coisas ali que é muito interessante demais você falou também da CBF mas o jiu-jitsu aqui na nossa cidade é de onde saiu a família Grace a família Grace morava aqui em Teresópolis eles eram daqui eles eram daqui de Teresópolis então o jiu-jitsu é nosso aqui também entendeu e isso aí é muito bonito quando eu chego lá fora e eles eu sempre me encontro com eles quando eu tenho oportunidade eu vou para Nova York fico na academia do Renzo Grace lá e eles sempre perguntam como é que está Teresópolis ele lembra dos nomes das ruas eu falei ó mudou muitos nomes lá ele lembra de todo mundo da rapaziada toda espectro que era todo amigo dele essa galera toda e isso é muito legal entendeu Elen o Jefferson falou uma coisa ali que eu lembrei eu preciso falar isso eu tenho que falar do campeonato mundial que eu lutei em Las Vegas agora o último campeonato que rolou que eu fui campeão que foi em 2019 né Jeff isso que eu lutei lá foi esse que você foi foi de lugar em lugar demorou a chegar foi demorou pego pego sim então eu conheço o prefeito há muito tempo né a gente se conhece desde quando ele poxa tinha o aquele barzinho dele lá em cima no alto frente da faculdade a gente frequentava lá trocava ideia conheço o cara meu amigo né em si então eu me senti no direito de ter um pouco mais de liberdade para poder conversar com ele passar meus projetos para ele do que eu precisava não queria dinheiro para me colocar no meu bolso para mim comprar algumas coisas para mim não eu só queria uma ajuda de custo para me poder viajar e lutar entendeu e nesse belo dia o prefeito estava na na Câmara Municipal eu fui lá na Câmara Municipal falar com ele ele me recebeu junto com a secretária dele falou que realmente iria me ajudar que ela iria me ligar em três dias para me ajudar na minha passagem que era a única coisa que eu precisava eu já estava tudo certo para me poder para os Estados Unidos para lutar eu já tinha uma academia lá para me poder ficar eu não pedi hotel para ninguém não eu falei não fico na academia dos amigos mesmo mas quando chegou lá o pessoal não pode vir para minha casa o Renato Babalu que é lutador de MMA não vai ficar na minha casa pode ficar tranquilo né e o prefeito mandou a secretária dele pegar meu número e falou ó daqui a três dias ela vai te ligar vai te ajudar na passagem ela me ligou sim mas para me dizer que a prefeitura não tinha dinheiro para não podia me ajudar para me poder viajar e eu já tinha comentado com o pessoal lá que eu estava indo estava tudo certo falei agradecido e a ela obrigado acabou deixei para lá aí até comentei falei ah não vou não aí pessoal mas você tinha que rir mas eu tinha que ir eu peguei pensei para mim fiquei muito triste entendeu Helio porque há muito tempo que eu levo o nome da cidade para o mundo todo vou ser bem sincero eu já fui eu vou mudar um pouquinho daqui a pouco eu volto eu já fui em país sem mentira nenhuma eu cheguei no país para lutar aí cheguei à noite dormi no outro dia eu acordei fui para a mesa de café aí peguei o telefone liguei para cá falei gente cheguei estou muito bem eu estou aqui no Cazaquistão fui naqueles lados lá que eu fui é um amigo meu que estava do lado falou pô tu não está no Cazaquistão não tu está no Daquistão isso é só para tu ter uma ideia entendeu que é bem longe são lugares diferentes e mais uma vez eu estava lá representando o nome da nossa cidade lá do outro lado do mundo lá na Rússia lá no meio daquele monte de maluco lá comigo não tem tempo ruim eu vou se chamou eu estou dentro isso é só para tu ter uma ideia e falando da passagem aí comentei com o pessoal os amigos os alunos entendeu todo mundo o pessoal se sensibilizou correr atrás conseguiu um cartão de crédito de uma amiga ela comprou a passagem para mim uma passagem barata e parcelamos várias vezes e fui pagando devagar fiz uma baldeação legal peguei Brasil fui para Uruguai Uruguai, Miami Miami, Las Vegas entendeu eu não podia comer porque o meu peso estava muito acima e eu fiz toda essa baldeação sem comer entendeu eu quando eu cheguei em Las Vegas que eu desci liguei meu telefone consegui pegar um wi-fi amigo meu me ligou e falou cara tu está onde falei cara acabei de chegar então tu vem correndo que já estão chamando o seu nome e se tipo eu não consigo chegar no horário certo eles dão o W e eu estou fora né imagina faz isso tudo para chegar lá e né tá bom fui quando eu peguei um táxi já entrei no táxi colocando meu kimono colocando calça colocando kimono colocando as coisas todas aí quando eu cheguei no ginásio o cara já me puxou pelo braço o Renato o Babalu corre, corre, corre que estão chamando o teu nome eu fui lutar conforme sem comer nada sem beber água sem nada eu fiz oito lutas fui campeão na categoria e no absoluto entendeu levando o nome da minha cidade graças a Deus fiquei muito feliz aquele lance todo né fiquei lá um tempo na América lá dando umas aulas fazendo uns trabalhos lá né correndo atrás do meu ganhando o teu barulho lá né eu sempre falo assim e graças a Deus deu tudo certo né aí quando eu retornei teve algumas pessoas que eu achei até assim uma cara eu fiquei muito triste assim entendeu alguns papagaio de pirata eu vou falar assim entendeu que eu posso falar não preciso né ficar de gracinha com ninguém que queriam pendurar no meu ombro pra tirar foto pra tirar foto mas na hora que eu fui lá e pedi ajuda ah não não pode a secretaria de esporte nunca tem nada naquela secretaria de esporte nunca tem dinheiro nunca tem nada porque não fecha aquilo é porque eu tinha que fechar nunca tem nada nunca pode ajudar ninguém cara nada sempre foi assim desde quando eu comecei no esporte é assim entendeu eu vi um cara uma vez eu não entendo cara impressionante na minha feitura querendo tirar foto com você eu tava lembra eu tava tava perto não vou tirar não tiro não preciso não quero mais isso entendeu eu acho entendeu eu acho que tipo assim pô pé de chumba é legal pé de chumba é humilde pá não sei o que mas poxa custa alguma coisa dar uma força não custa nada cara pegar e ajudar e esse lance que eu falei do prefeito fiquei muito triste com ele entendeu que eu tenho certeza que é uma prefeitura que ele tem na mão entendeu ele conhece todos os empresários da cidade então a minha opinião é a seguinte não ajudou porque não quis é a minha opinião é essa o caminho é o empresário porque ele pode até chegar e falar assim olha hoje a prefeitura não tem dinheiro ele não tem isso é praticamente possível mas ele pode chegar não tem dinheiro tá mas peraí só um instantinho alô fulano qualquer grande desse empresário aqui de Terezópolis eu preciso que você pague a metade da passagem do pé de chumbo aí liga pro outro eu preciso que você pague a outra metade da passagem você vai dividir a passagem em uma estadia em qualquer país do mundo por 10 empresários aqui de Terezópolis vai dar uma merreca pra cada um que os caras são muito ricos sim sim dá pra fazer se você quiser fazer você consegue sim então na minha opinião é essa não fez porque não quis não tá nem aí se o prefeito quiser qualquer prefeito ele consegue eu fiquei muito triste fiquei muito triste com ele fiquei muito triste com isso tudo entendeu eu acho que mais uma vez aí nosso esporte que poxa tá no mundo todo com atletas da nossa cidade tem mais de 100 atletas da nossa cidade dando aula no mundo todo eu quero te perguntar isso segura isso aí vai tentando lembrar que eu quero eu quero te perguntar sobre isso sim e eu fico muito triste com esse lance todo e eu tô aí tô na briga ainda tô esperando abrir os aeroportos aí vou continuar na minha briga porque é uma coisa que eu amo o jiu-jitsu eu amo eu sei que tem muita gente muitos meninos aí que se espelham em mim entendeu e eu vou incentivar essa galera aí que eles vão conseguir chegar na ponta também se Deus quiser se esses caras quiserem ajudar eles ajudam se eles não quiserem a gente não pode fazer nada já vem nessa briga há muito tempo então eu tô tô nem aí é com eles mesmos entendeu eu acho que eu vou fazer de tudo pra poder ajudar se eu pudesse eu tava morando lá fora agora e ajudando meus meninos aí pra poder chegar pagar uma inscrição pelo tom brasileiro pagar uma inscrição pelo tom estadual eu queria muito poder fazer isso eu queria mas eu não tenho condição de fazer nem pra mim entendeu aliás quem vai estar aqui no programa amanhã é o Maurício Lopes Maurício me ligou tem um menino é Gil Dito também eu não sei quem é é um garoto que o Maurício Lopes quer ajudar de alguma maneira e ele pediu pra guiar o programa amanhã eu tô aguardando eu não tive eu ainda não conversei muito com ele sobre isso segura aí que eu vou te perguntar quem são se você lembra de alguns nomes de pessoas que estão lá fora e porra Zé você tá passando um recado aqui pra mim você tem que lutar rápido porque a idade tá chegando é complicado tem que ser muito rápido não pode parar que você já viu como é que passa o tempo e aproveitar pra sugar agora que se não tá vendo mas 28 anos tá tranquilo aí 28 28 é o Bruno Quintanini é Carlos Martins já falei Fábio Neves também Jami Palmares tá assistindo a gente Rodrigo Fioravante Ivãozinho boa noite Terezópolis um abraço aos meus colegas de trabalho da 110 DP Fábio Neves o professor Pé de Chumbo é exemplo pra nossa Terezópolis é ou fala nossa eu falo nossa porque eu sou da Granja Guarani hoje moro em Guapi ah agora que eu sei quem é o Fábio aquele projeto nosso de Guapi é o projeto que tá é o projeto nosso geração resgate Tim Pé de Chumbo inclusive Guapi na gestão passada do prefeito Tringuelê fez uma coisa que Terezópolis pode fazer hoje o prefeito lá abraçou o projeto inclusive o projeto que Fábio faz parte que é um dos nossos também abraçou o projeto lá e amparava o projeto isso é importante o prefeito se sensibilizou aqui dali com o secretário de esporte que é um grande amigo meu mando um abraço pra ele pro Nil que foi secretário de Guapi cara gente boa demais Guapi foi lá abraçou o esporte lá embaixo lá e ajudou o esporte lá embaixo incentivou não sei se a prefeita Marina agora se ela tá fazendo parte agora lá pra ajudar mas eu já soube já que ela tá também trocando as ideias pra continuar dando ênfase àquele trabalho lá embaixo mas isso nós podemos saber que ela vai estar aqui no programa a prefeita de Guapi daqui a uma semana gente boa demais tá Marina um grande abraço pra você você é excelente que ela possa continuar com isso lá embaixo Patrícia Schmidt parabéns Pé de Chumbo e Jefferson Regina Fechó boa noite seus amigos El Pé de Chumbo e Jefferson não poderia deixar não poderia deixar de marcar presença hoje a Regina tá assumida né tem que vir aqui no programa Regina a gente boa demais um carinho imenso pra você Regina tá assumida tem que voltar aqui no programa Mandacaru pizzaria Mandacaru lá no alto Mandacaru pertinho da feirinha você entrou ali na feirinha em direção ao Clube Comari logo depois pizzaria Mandacaru vai lá que tá com esse forno a lenha que tem lá né tá quente esses próximos dias agora vai baixar a temperatura Mandacaru é o lugar ideal pra você fazer um bate-papo Mandacaru voltamos já